Rapaziada, pega a visão, ó, ó, pega a visão. Que isso, mano? Tô ficando calvo, mano. Que... É isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Bora reagir. Essa batalha aqui, insano, infelizmente, estou ficando calvo. A vida... É a vida, né? Acontece. Bora lá reagir às batalhas. Escreva que todo dia vai ter vídeo novo. Só bora. Fala pra você, fiote. Ele quis cortar o mal pela raiz e acabou fazendo o meu bigode. Ah, de uma que cê se atrapalha, eu vim fazer o bigode. Na vara escapou da minha mão, cortou até três contos na batalha. Pra me encontrar o problema, vou ter mais o poder. Eu sou um merda, eu sou um horroroso e um amor. Eu tô ensinando o amor pra você. Então ensine o amor para mim. Foda-se, agora eu quero um pódio. Por muito tempo eu construí o amor. Agora vai vir no gosto do meu ódio. É desse jeito que eu sou criativo. É medo na cara e foda se você trazer. Barreto competitivo. Eu adorei esse skin, adorei seu novo personagem. Na variagem, me percebeu que você vai se fuder. Você morreu, tá sem maquiagem. Sabe qual que é o problema? Na hipotisação, eu vou te dar um abraço. Sou o Dereck do perdão. Você não é o Dereck do perdão. Você pensa que é meu amigo. Só que agora eu tenho outra visão. Seu abraço não funciona comigo. Você tá entendendo? É desse jeito. Tá ligado? Rap improvisado. Também vou te dar um abraço. Prazer Barreto, que não precisa ser perdoado. Foda-se, eu quero o seu perdão. Eu quero o seu gratidão. Sabe qual que é o problema? Na hipotisação. Cago purificação. Onde você para no chão. Eu tô tímido, tímido, tímido. E se a mão do seu preto, tímido, ódio do coração. Tímido ódio no meu coração. Tímido ódio no meu coração. Tímido ódio, tímido na cabeça. Só não vai tirar o mais da minha mão. Calma, calma, calma. Tímido ódio no meu coração. Parar em cima. Parar em cima. Tá ligado? Mano, eu falo sério, então não ri. Mano, isso que eu te digo, e é isso que eu te falo. Eu tô pesado agora, com os meus versos eu te abalo. Cachorro, caramelo, a rima não é primata. Eu nasci ser humano, não vou ter medo de virar lata. Então entende o que eu te digo, cê não é de raça Eu vou e mando e dessa fase, cara, tu não passa Então, meu mano, aqui vou te dizer É bom dar o seu melhor que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando, aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E já você que acha que é bom, que é MC, CD, pedigree Eu vou fazer você deitar, rolar e dar uma patinha para mim Agora se acha que é o mandame, sou eu sério, plantou em pano E você é cachorrinho de madame Não me leva a mão, meu parceiro Agora cê volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você veste com quem tá na carrocinha Cê tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo a final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir manda a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa cê falando é melanina Aposta no preto Não confira no sã na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui cê rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Meiaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada E aí eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo Nem o rap improvisado Você não passa aqui no neném E nem no verso improvisado Por causa que na verdade Eu não preciso de dinheiro Nem na rima Eu sou diplomado Cê entende? Eu não faço agora, irmão Porque eu tô na improvisação Você tá ligado Que eu já sigo agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora Que a rima é boa Você tá se titulando de tudo Anote que me passa a coroa Por isso que eu quero esse cara Meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quero esse cara Meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele só foi de ser chamado de japonês E aí foi cortar o cabelo Vambora, vambora Lino versus negros Então cê calma Cê falou de Enem Por isso, mano Você é meu aliado Realmente cê falou de Enem Queria batalhar Mas chegou atrasado Então fala que eu pego Que eu faço Que eu faço E sudar de meu mano Cê sabe Cê vira freguês Até porque Sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me indigno Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3-2-0 Novo rei do Tchulala Então cê calma Já bato na mensagem Cê calma, mano Cê sabe que é a modalidade Já bato nesse, mano Hoje suas pernas tremem Atrasado do Enem Contra o Lino Virou um meme Batalha sinistra Rapaziadinha Só bora Vem na maçã Vem na maçã Vem na maçã Vai deixando o like Se inscrevendo, hein Todo dia um vídeo novo aqui Bora A cidade da sua cara Eu mostro a nova geração Que é de verdade Então calma Calma que agora Eu vou te batendo Você sabe Não é meu mano Que eu já vou desenvolvendo Até porque Seu pescoço Hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás Não é o Mintolás Então calma Aqui na batalha Onde você me rita Não é o Mintolás Na batalha Você não mita Então cê calma Parsa Que hoje eu conto com a ira O Lino é verdade Você só tem mentira Como que eu faço Meu mano Eu vou provando Que eu tenho Merga-passo Até porque já cortou Beleza Sou MC Então vai aí Que você é foda Eu quero ouvir Fazer seu príncipe Na verdade mano Você tá ligado Lógico Que eu passo Por causa que eu vejo MC Na frente E eu já passo Por cima Fazendo rima Por causa que Cê tá ligado Eu tenho muito mais Que adrenalina Por causa que Cê sabe que eu te iludo Ele só tem speed E float dentro Eu tenho conteúdo Agora Eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe Que é representatividade Ele falou Que eu não conheci É pra uma geração De verdade Agora meu mano Você sabe Não vou fechar do papo Você não tem ideia Fé Ele falou Que quer ver a nova geração De verdade Então vamos ver Nós dois se mandam Na Ute Vai ser um paraíso Que agora Esses caras Querem colocar nós Aqui de novo E é por isso Que cê sabe Que eu te admiro Mas eu não pago Seu ovo Simplesmente pelo fato De que você sabe Que hoje vai cair Seu queixo Hoje eu mostro Com a praga Da brasilanja A praga fora do eixo E é por isso Que agora Cê sabe Que mano Eu vim aqui Pra te matar Simplesmente pelo fato De que minha cabeça Mano Eu não vou abaixar Eu entendo Que você até é bom Só que agora Eu vou te falar Não adianta você Se eu sou bom Contra quem é espetacular E é por isso Que não adianta Especular Ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro Na improvisação Tudo que eu faço Cê sabe que é bom E é por isso Que eu tenho dom Faço minha rima Somente de freestyle Porque eu ensino você A fazer som Não ensina a fazer som Mas calma A parte do céu Procete Como é que ensina A fazer som Se eu faço Na porra melhor que você Ela falou Que ela é de fora do eixo Hoje cê leva o gancho Marmanjo Vai ser de dentro do queixo Fala Você vai entendendo Calma Que eu vou chegando Eu que nunca ama Até porque eu te falo Aqui você pera Sabe que eu falo Calma Até porque cê sabe bem Tudo na rima Cê é indigente Fala que não vai baixar A cabeça Não abaixa Eu te mato Aqui na minha frente Fala Você vai entendendo A como eu faço Sabe que a verdade Tá inibida Como é que vai baixar A cabeça Te mato Pra cabeça erguida Você vai entendendo Mano Eu vou chegando Hoje cê fica Caolho Como que bate De cabeça erguida Bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Eeeeeee 3, 2, 1 Sabe que eu bato Sabe que eu mato Sabe que é fato Que matou no prato E tu se calma Que eu vou te batendo Mano Você sabe que hoje Aqui tá no sapato Eu sei Cê falou que é Espetacular Só que hoje passa mal De espetacular Eu sou o limbo Toma aranha Prefiro tober maguaia Porque eu sou original Então A que eu passo Sabe que hoje Eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando Mano Que a verdade Hoje aqui Se calcara Ainda você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje Não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira homem areia Que eu te tope na parede Não Você não me tá colando na parede Até porque eu fumo A minha origina Ainda dá um dois Você vai entender Por que que agora Você não é homem aranha Porque no seu jipe Eu te mato depois Se a gente fala o fato de que eu passei proibição Você sabe que você vai à lona Nós já batalhou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona? Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um forçado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um jipe Você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Deixa meio de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a pata é Eu não esqueci meu nome Agora você morreu Trombo comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com Deus E agora você toma na cara Tá pensando que a moça vai tomar uma pá de porrada Você sabe Enquanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Vocês me tiram da jogada Você pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Você sabe que você não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo mesmo Eu vou te mastigar Você tá procurando o Nemo Falta uma nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem se esgueirar Não vou esgueirar Porque na verdade você não faz Manda no flow do Breno Você acha que é eficaz Só que parceiro Realmente é sempre avisado Vai ter que fazer duas voltas Pra carregar tonelada de De rima que eu venho Manda aqui no PRI E na verdade não tem como você fluir Parceiro você entende Que essa é a rinha Breno Você é rei do Detroit Só que eu sou a rainha O que é isso? Legal. 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 Não vai ficar. Vou patriarcado. Quando eu tinha sua idade meu parceiro eu não sabia o que é isso. Sabe por que, eu vou com calma. Talvez se eu tivesse um pais assim eu tinha entendido os traumas. Tinha fez isso com a alma. E não diria para você chegar aqui e rimar com calma. Filho. Eu sei que sem rimar bem, eu não tô criticando o mano. Olha sua pose. Nem a sua idade, nem a sua pose. Mas você vai conhecer meu título antes de completar doze. Bate palma,iam bete palma,AMBate Palma. Bate palma. Tá bom, eu vou passar, tá bom Prato é susto aí Eu sei que você é monstro, só que eu sou o neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo, vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você, é suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater, sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão, sim, se você não quer sorriso, ser corrigido Não sujeite a correção Não falo com nada, você pra mim é o prepotente Eu dou o mar da queijada, você não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto, eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb, que analisou minha carreira A gente é panela, a gente é só uma punch Ô Prado, você é um sequela, vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react, nem análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram Prado rimou muito, hein, mano Prado e é massinho, hein O Crohn também rimou muito, rapaziada, só bora Caramba que eu te ensinei, Barreto e do Prê Eu faço a f*** que vocês sabem, vou esclarecer Aham, sem maldade, cê vai se f***er Primeiro lugar de Guarulho, JP e Breno Segundo lugar, Barreto e do Prê Ô, Barreto e do Prê Eles não ganham do Manudercroud Não, não É que cê sabe que eles não pegam esse round Manda Até porque o seu verso é fraude Ô, hein, percebeu fundo, eu não vou ser que se f***er A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base e te brinca da frase O JP te lesionou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferenciado Olha os cabelos Mas calma que vocês não batem de frente Nunca Eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black dinara muita gente Desvante de fogo vai... Yo, yo 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 Aham, aham, ei Yo, 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 yo Crr, crr, crr Crr, crr Crr Não entendo até que corte Mas entendo como Otis famoso na noite Let you break Você já sabe que o JP jope Ele falou de parte de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei Eu também Vem aqui moleque que eu sou rei Você falou que tudo que sabe mano Eu que te ensinei Ele não ensina Tudo que sabe Pra me sair do desconto Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar até o que eu não posso Isso é amizade de verdade eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não quero mais ver sua cara Sabe por que que eu faço a levada? Você tá ligada a time elevada? Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Ué, ha Sabe de nada que eu já sou baixo Que o bitch te bate Tipo o breakout da gringa Tipo o 21 da base Calma que a barra já acabou Vocês já sabem que é sem conflito Oh, gente se eu sou bom no flow Reclama com o DJ mas não comigo Não é sem corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É Mim Vip da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso mano Porque eu to fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por um estouro destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas ai Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Estão usando o seu nome Para ganhar nesse segundo Fernanda eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai 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 Êêêêêêhhh Eu encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que mesmo Com medo e ódio ainda crê na esperança Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente, então tomo o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia Caiu da balança e você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma É por o ódio da bandana vermelha Fala tartaruga, mas ele quer ser um Não! Sabe por que na batalha cê chapou de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga, pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré? Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês, tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato Realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato, eu tô virada paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok, eu sou o Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loque Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse Salmo 91 nesse terceiro round Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional Se inspirando, não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alert? Por isso que agora cê vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da espenade Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde Cê tem certeza De causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Cê tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pogeia E tem uma rainha Muito feliz na plateia Mas é nesse momento De fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento E nem postura Cê curte cadeirada Guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Usa dread e tá de azul Ave Maria Começar no calçadão Fazendo hip hop Suas rimas estão na paredes Do shopping pole Por isso Cara é matriz Meu nome é Barreto Tem outro sentido Pra igreja Dos homens pretos Isso é o que eu faço É valorizar barulhos E valorizar espaço Olha que fita Você quer o remédio Pra sala de estudantes O menor que nem terminou Ensino médio É Mas de morrido Não terminou o ensino médio Só veio com o médio Níquel Aí cê vai entender Agora é o dom trigo E lá no ensino médio Níquel médio É o destino Aí eu vou dar pra cá Prêmios é pra sua cara Que com a Gimahara Pronto pra embarquizar Cê já tá entendendo Aqui na sessão Rafa não tava aqui Então vou jogar o mic no chão Pode jogar o mic no chão E não valorizar o que tem O meu pulsão é o meu Mercedes-Benz Só vou jogar o mic no chão Jogo na cima nos camas Jogo minha mente na aula E minha cima na sua alma É Então joga a Gimah na alma Porque você também é meu irmão Então vá com calma Cê vai ter que entender Aqui é o doutrinho Quando não tem Rafa e Mel O Tony eu domino O Tony eu domino Ele quer seu pavor A sua inteligência Precisa do amor Quer jogar o mic no chão Pra não perder Os tribunos de Guadalu Tem mais do que você Aê 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 Só que agora Esse cara tá na cruz Não é o MC Que só fala de Jesus Vai perder Pra esse Guarunense Saia Desse corpo que não te pertence Sim Esse corpo me pertence Porque esse corpo Atrás de um MC Guarunense Só fala de Deus Pois ele tá no ouvido E quem dá de demônio Também é um anjo caído É Tem Deus e tem demônio Só que também Eu uso meu meu nome Deus e o demônio Eu vou explicar Um fala pra eu te salvar O outro pra eu te matar Não vem, caramba! Batalha surreal Rapaziada Só bora Brenos vs Derek Bora, bora, bora Deixando o like Nem o pior Tipo o major no Brasil Crime show Crime show Brenos te mata Point line flow Só pra fazer Tipo assim Tudo que eu falo Mano é conecto Mas eu não sou um cabo USB Mas na cara desse mano Eu defeco a rima Que é boa Mas não é uma merda Aqui você tem taquima Mas é um pateta E contra o Breno Você sai correndo Igual um atleta Eu tiro ataque do nada Você tenta tirar Mas não manda uma punch Eu não entendi Esse cara que tem taquima Só que só faz o flow no free Então tudo bem Essa aqui mas que você não prega Você só tem entrega de rima Então baixe o iFood Só compensa mesmo na entrega Entrega de 3-1 point line De uma forma diferente Seja no trap ou seja no grammy Porque você traz crime flow E eu trago um time slow Porque eu tô trazendo o flow Se eu rima é time show Você me entende Essa é a multisilábica Sua rima se estende Porque ela altamente estábica Enquanto você se rende Você já tá na pivada A minha rima ela se estende E você não arruma nada Sou simétrica cortada Nessa pista Enquanto não arruma nada Seu pensamento é nilista Por isso que eu faço o verso Hoje que eu tô na pista Você se diz coletivista Com pensamento individualista Sim Situação de pé Eu vou na fé Já milhão É Eu falei da França Porque era que eu era um agoma Lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher Faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana Não sei se você manja Eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta De costa a costa Mas não é laranja Hoje em dia você encosta E acha que a quebrada é linda Eu deixei você ganhar a vaga Eu tô formado Você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chuco Nós aí infelizmente Pô, quem é de fora É sempre tirado de burro Não tem problema Você acha que você é o cara E que é isso tudo Você não deixou eu ganhar a vaga Eu conquistei Nós só precisava é do estudo Se a rua é a escola Eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda Meu parceiro, meu Eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum Você achar que vai vir contra mim Falando um bolão Porque eu vi que você falou Uma pá de fita Mas você é bundão Eu não sou bundão Por esse motivo Eu sou mais profundo Não quero saber de escola Porque dessa porra Eu parei no segundo Eu não terminei essa fita Mas por esse motivo Mano, eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso Sua diferença pra escola É que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo Você vai fazer isso comigo Parceiro, eu tô vendo Você não é isso tudo Então calma Você não terminou nem o ensino médio Só as rimas da tédio Eu terminei e consegui chegar Na rua que eu tô É montando um império Você pode montar um império O seu império é dinheiro Eu taco fogo em MC Faço de fato Porque se eu tô no asfalto Eu não vim pensar só em si Sabe por que? Que eu faço assim Foda-se se tem o chip da team Quero que se foda Se eu ensino o médio da rua Que foi o fundamental pra mim O fundamental veio bem antes Quando nós nem sabíamos o que era Chegar sempre no drill E mandar essas punch Já tá fazendo o que pode O fundamental na rua, mano É se respeitar Porque quem cobra é o hip hop Se você não tiver, ele vai te cobrar Se ele tiver, ele vai me cobrar Então pode cobrar que tem o pagamento Você quer falar até do fundamental Mas você é um MC que é sem fundamento Por esse motivo eu me alimento Sabe por que eu tô na galera? Não impere isso, não interfere Não termina a escola Porque eu sou fora de série Você fora de série ou a série você repetiu Não leva mal, meu parceiro Eu acho que o tempo passou e cê não viu Nós é um monte de brasileiro Que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí Nós só tem um estudo Se não tiver isso, tá perdido Nós é guerreiro de verdade É brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina Nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco No asfalto predomina No asfalto tá em cima No asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro Nós não repete classe Nem repete rima Nunca que repetir uma rima na minha vida Por isso parceiro Que se pá Repite várias séries seguidas Porque tava perdendo umas noites Na batalha de sangue Botando a minha cara Eu repito, mano Com certeza a série Mas nunca as palavras É isso rapaziadinha A gente aqui reagiu Na última batalha JP vs Magrão Tá isso rapaziada Se inscrevam no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10, MC Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui Rapaziadinha É isso Tamo junto É nóis Falou